Olá a todos vocês, bom gente, vem aqui fazer mais um vídeo pedido do internauta a respeito de dançar no Espírito. Bom gente, antes de eu falar sobre até o tema de dançar no Espírito, o curso de teologia já se iniciou, tá bom? Então quem quiser estudar teologia comigo, só ir lá no meu site, tem lá, quem quiser pagar no cartão, pagar no boleto, parcelar, tá bom? Lá eu tenho uma promoção, quem quiser fazer pagamento à vista, pra você entrar em contato comigo, só ir lá no meu site. Embaixo lá tem um desenho lá no WhatsApp, lá no formato lá, só você clicar lá, entra em contato diretamente comigo, tá bom? Quem quiser aprender grego, hebraico, hermeneutico, exegese também, só ir lá no meu site. Meus livros também, todo o meu trabalho está lá no meu site, só você colocar professorfabosabismo.com.br, tá bom? Gente, é o seguinte, me mandaram aí, algumas pessoas mandaram alguns vídeos pra mim, e algumas pessoas sabem que eu não lido com visão de igreja, de denominações. Eu sei que existem aí alguns costumes, algumas igrejas têm alguns costumes, eu vou lidar e lido apenas com a questão interpretativa de texto. Aí você falou, professor, eu arrumei um rapaz, em um site, que ele colocou alguns fundamentos, utilizando passagens bíblicas e alguns termos em hebraico, dizendo que existe fundamentação para que algumas pessoas fiquem rotopiando aí dentro das denominações, fazendo assim, assim, enfim, tem um monte de vídeo por aí, né? Não vou colocar isso também, pra não ter problema com direitos autorais. Então existe aí uma gama de vídeos nas redes sociais demonstrando isso, e tem até algumas outras pessoas que comparam essas manifestações, né? Vou colocar dessa forma, tá bom? Essas manifestações do círculo religioso com manifestações de cultos afro, e fazem até a comparação. Mas isso não é o que importa pra mim. O que importa pra mim é, existe fundamento ou não? Essa é a questão. E eu peguei esse site, eu peguei algumas referências que foram colocadas lá, uma das referências que foram colocadas foram Sofonias 3.17. Então, Sofonias 3.17. Diz assim, eu falei para os senhores, vou colocar o álbum mesmo, e depois veremos se existe fundamentação ou não. Então, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com julho. Então eles pegam o vocábulo regozijar, tá? Eu trago a informação no hebraico, no grego também, no texto, pra não derrubar esse vídeo, com a argumentação desse site, né? Dessas pessoas que querem embasar esse rodopiar. Argumentação é o seguinte, a palavra traduzida por regozijar no original hebraico é Yagil. Eles até colocam o vocábulo, não, não é? Não, não é? Yagil. Isso aqui, ó. Yagil. É isso que ele quer colocar. Então ele diz que esse vocábulo, Yagil, significa, e isso eles disseram, tá? Que esse vocábulo significa Rodopiá. Rodopiá, deixa eu ver mais uma informação. Rodopiá de alegria. Rodopiá de alegria. Bom, a questão é que não existe a referência bibliográfica nesse site, ele coloca apenas o vocábulo hebraico, porém não diz qual fonte, né? Qual dicionário hebraico, qual é, o que seja, que ele teve essa conotação. Então ele diz que significa Rodopiá. Então, ó, as pessoas ficam Rodopiá, aquela coisa toda, que todo mundo vê nas redes sociais. Vamos ver se existe de fundamentação. Bom, aí eu fui nos melhores dicionários e léxicos do hebraico. Um deles é Luíde Correia Balgartner, que são em cinco volumes. É uma obra extensa. Esse dicionário faz parte de um programa chamado BibleWorks, que é um programa que eu faço uso, tá bom? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse programa que eu uso para fazer meus vídeos, Exegese, é um programa que tem papiro, tem códice, tudo que vocês imaginarem. Tem dicionário, tem gramática, tem várias versões em outros idiomas. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse programa, é só entrar em contato comigo também, no particular, no WhatsApp, lá no meu site, tá? Eu trago mais informações. Bom, a raiz guir, né? E a guir é o que está lá. A raiz guir, essa raiz aqui, tá bom? Essa aqui é a raiz do vocábulo. A raiz guir, agora, é o que eu estou trazendo informação. Segundo Correia e Balgáteria e segundo Gesênios, tá? São as duas maiores obras que os hebraístas dão apoio. São, bom, até hoje ninguém fala o contrário dessas duas grandes obras, tá? Que é Correia e Balgáteria e Gesênios. A raiz guir é atestada por 55 vezes. Aí existe a raiz semítica, no caso, o ugarítico. Vai travar e relatar um vocábulo que esse vocábulo significa agradar. Então, quando você chega no hebraico, você depende de uma raiz semítica. O hebraico pertence a uma raiz semítica. Então, o ugarítico faz parte dessa raiz semítica. O acadiano faz parte dessa raiz semítica. E tantos outros idiomas também fazem parte de uma árvore genealógica de uma raiz semítica. Então, isso fica agradável. Para eu conotar rodopiar, só existe um único idioma que traz essa conotação. Porém, nós não estamos lidando aí com a Bíblia. Essa seria lidar com o Alcurão, que seria o árabe, tá? O árabe relata, já traz uma sigla, que é J-W-L, que significa girar ou virar. Como nós estamos lidando com o Antigo Testamento, então o Antigo Testamento não foi escrito em árabe. Para dizer, significa, conforme o árabe coloca, girar ou virar. Então, vou girar, ok? Estou girando. Ou rodopiar, ok? Seria que teria a mesma conotação. Mas, o Antigo Testamento não foi escrito no árabe. Tá? Foi escrito em hebraico. O termo na língua cananeia é usado para um culto, no caso, um culto agrário, onde se gritava em exultação. Então, o que ocorre? A raiz no hebraico não me dá essa conotação, tá? Nem gesênios, nem balgarte, né? Tá? A única conotação que daria para rodopiar ou girar seria o árabe, mas esquece o árabe. Não tem nada a ver com a escritora digital do Antigo Testamento, beleza? E, dentro da questão cananeia, também, se corromou outra conotação, que era gritar em exultação. Então, não tem nada a ver com o que as pessoas querem dizer aqui no texto de Sofonias 3,17. Então, esquece isso aqui, ó. Errado a argumentação lá do site. Aí, existem outros textos, como Juízes 21, 21, todo mundo sabe, que diz a... E olhai, e eis aí as filhas de Siló a dançar em rodas. Então, uma versão em português coloca dançar em rodas. Saí vós das linhas, e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e íde-vos à terra de Benjamim. Aí diz que a expressão lahul, em hebraico lahul também, expressão lahul, Então, a expressão lahul, em hebraico, eles vão colocar também, tem o mesmo significado. A narrativa de Juízes 21, nessa argumentação deles, indica que anualmente se realizava uma celebração insinual devido às corretas. Até então, fundo histórico, cultural, não tem problema nenhum. A palavra que aparece em hebraico é lahul, que é derivada de hur, que é a raiz. Você disse aqui a raiz. Porque a raiz em hebraico é triconsonante, que aí você ensina no curso de hebraico. Para quem estudou, para quem quer estudar um pouquinho, tá? Então, a raiz é hur, que indica uma dança comunitária em roda. Opa, peraí. Uma dança comunitária em roda é fazer um círculo. Para dançar em círculo. Isso em roda. As pessoas em roda não rodar. Ok? Então, uma dança comunitária, um grupo de pessoas. Porque os grupos de pessoas estão rodando, como já vi aí, rodando para lá assim. Não tem nada a ver. É uma coisa que você dançar, né? Pega na mão do outro, vai dançando em roda. Isso. Isso é dançar em roda. Nada a ver com que as pessoas estão a ver sujando até o meu jaleco aí, porque eu esbarrei aqui na usa. Então, não tem nada a ver também. Bom, vou colocar minha argumentação. O pentateuco samaritano relata o sentido de dançar ou dar volta. Ok? Dar volta em algo. Não dar volta em si mesmo. Já o árabe relata a forma que significa girar. Tá vendo? Girar. Então, o árabe sempre vai trazer essa conotação. No texto de Juízes, o muito que se possa colocar pelo vocábulo hebraico é dançar em uma roda. Então, tem uma roda ali formada. Ah, então vou entrar naquela roda e vou dançar. De outras pessoas naquela roda. Ok? Um outro texto também. É o texto lá de Samuel. Diz que, segundo Samuel 6,14, que eles colocam assim, ó. O texto diz. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava singindo de uma estola sacerdotal de linho. Aí o vocábulo, o argumento é o seguinte. Diz assim, no site, né? É comum pensarmos que a dança de Davi era uma sequência de saltos e movimentos desordenados. Essa é a colocação deles. Mas, na verdade, a palavra que designa a dança do rei indica movimentos coreografados. Porém, lá no site, eles não colocaram qual vocábulo seria esse. Eles apenas colocaram esse conceito, mas não especificaram qual vocábulo hebraico era. Ok. Característico das festas comunitárias oferecidas em louvor a Deus naquele período. Aí eu coloco minha argumentação. O vocábulo hebraico merha-re. Merha-re. Origina-se da raiz karar e relata o seguinte significado. Vamos lá. Karar. Vou colocar aqui, vai. Karar. Essa é a raiz. Karar. Vou colocar um da lixa aqui, vai. Karar. Que significa mover em um círculo. Mover em um círculo. Aí. Não mover em círculo. Tem diferença. Mover em círculo. Estou movendo em círculo. Mover em um círculo. Opa, uma roda. Ah, tem uma roda. Vou me movimentar junto com aquelas pessoas que estão naquela roda. Entendeu a diferença? Se eu tirar isso aqui, já muda todo o sentido. Mover em círculo. E mover em um círculo. Tá? Então, mover em um círculo. Esse é o texto lá de Êxodo. Desculpa. É o texto de 2 Samuel 6, 14, versículo 16. A mesma raiz. Então, eu tenho por onde correr. E o último texto que eu estou alegrando aqui é o famoso texto lá de Êxodo, que é Êxodo 15, 20, que diz assim. Então, Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com o tamboril e com danças. Aí, será que essas danças, né? Essas coisas que o pessoal faz lá, diz que é manto, é dançar no espírito. Será que é isso? Bom, o vocábulo hebraico, me-rollar, que aí vai entrar esse vocábulo aqui, ó. Me-rollar, tá? O que significa me-rollar? Dançar em uma roda. Ok? Então, o que ocorre, gente? Dessas passagens bíblicas, eu utilizei alguns vocábulos em hebraico para ver se dá uma conotação desse negócio que o pessoal faz. Agora, o que é mais interessante, que eles falam, ah, dançar no espírito. Não existe uma referência bíblica que fale sobre esse negócio de dançar no espírito. Não existe. Aí, uma outra pergunta é, as pessoas estão conscientes ou inconscientes? Né? Porque tem gente que roda com os olhos fechados como se fosse... Bom, gente, bíblicamente existe fundamentação? Estou provando aqui que não existe fundamentação para isso. Logo, isso trata-se do quê? Trata-se de uma, desculpe o termo, uma patifaria. É um movimento que não tem nada de espiritual, tá? Não tem nada de espiritual, não tem nada de religioso, não tem nada de fundamentação bíblica. E você não vê nenhum desses movimentos na Bíblia. Ainda mais para aqueles que utilizam o termo cristão. Eu não encontro nenhuma manifestação disso daqui no Novo Testamento. Jesus, não existe uma referência daquilo que está canonizado, de que as pessoas tinham essas movimentações. Então, isso é uma questão psicológica. Então, essas pessoas, elas precisam fazer um tratamento psicológico. Ainda mais porque existem algumas denominações que é necessário ter essa movimentação. Porque se não tiver, parece que dizem que Deus não está agindo. Né? Aí, eles chamam de vaso, né? Não, o vaso ali, o vaso não está dando lugar para o Espírito Santo, para o Espírito Santo agitá-lo. Na época que eu frequentava a Igreja Evangelica, a Assembleia de Deus, como muitos sabem, eu fui em várias vigílias, eu vi muitos desses movimentos. Demais. Então, não tem referência à Bíblia, porque isso não passa de apenas uma movimentação da carne. Né? Como alguma coisa, isso não é espiritual. Isso aqui, esse movimento, né? Que as pessoas fazem isso aqui e tantas outras coisas. Isso é apenas movimento do próprio corpo, da carne mesmo. Ainda mais se a pessoa falar que está inconsciente. Aí, piorou. Aí que piorou de vez mesmo. Aí, precisam fazer tratamento. Tá certo? Então, quando vocês entraram na denominação que vem o pessoal rodando pra lá e pra cá e fazendo um monte de balabarismo, esquece. Isso não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Não tem nada a ver com o cristianismo. Isso é uma invenção própria do ser humano, que aplicaram isso nesse modismo, porque antigamente isso aí também não existia. E aí, está perdurando. Infelizmente, hoje está virando chacota. Não é isso? Essa é a verdade. Então, as pessoas tiram onda, tiram sarro, e aí as pessoas vão tomar cuidado pra você não classificar contra o Espírito Santo, porque aquilo ali, ó, está sendo usado por Deus. O vaso ali, ó, desce do culto rodopiano, pega na mão de um, aí enxacoalha um com o outro, faz a mesma coisa que ele, e diz que é Deus, ó, é homem de Deus ali, é um som ali, é vaso. Não, gente. Não tem nada de Deus, não tem nada de Espírito Santo. Não passa de uma carnalidade e uma tire, sabe, coisas estranhas. Realmente, infelizmente, os leigos que não conhecem, né, vão pensar que é Deus, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Espírito Santo, porque ali não tem nada do Espírito Santo também, tá certo? Porque, para ter alguma coisa, vamos colocar, vou colocar nessa lógica, para aqueles que têm a fé e a crença, né, então, para que fosse o Espírito Santo, primeiro que o Espírito Santo, eu estou colocando na ótica de vocês, tá, não que seja a minha lógica, tá bom? O Espírito Santo não poderia respeitar a própria Bíblia dos senhores, não é isso? Né? Se ele é o Espírito Santo, ele não pode respeitar a Bíblia, nem Jesus, nem o Deus. Porque se a Bíblia é divina, para alguns, não, que esse seja o meu conceito, ok? Para ficar bem claro para vocês, tá bom? Se a Bíblia é divina, logo, quem inspirou as pessoas a escreverem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Na lógica de vocês, tá? Estou, vou ficar aqui mesmo, estou colocando a segunda visão que muitos têm. Não que essa seja a minha, estou deixando isso bem claro aqui para os senhores, tá bom? Então, se eu colocar nessa moda de vocês, se a Bíblia divina é inspirada pelo Espírito Santo, por Deus e por Jesus, etc, e tal, logo, nenhum dos três pode respeitar aquilo mesmo que os três inspiraram as pessoas a escreverem, beleza? Primeiro ponto, é esse, ok. Isso dentro dessa lógica, tá? Aí, cadê a fundamentação para isso? Para rodopiar, para pular, para dizer que é manto, para dizer que é vasto, que é homem de Deus, que é a expressão do que está agindo, e o Espírito Santo está tomando a pessoa para rodopiar isso e aquilo, e sobe no público, desce do público, sobe no banco, desce do banco, está piureta, está com a malhota, está mortal, porra, aí o que o paca? Me desculpe, gente. Isso não é Espírito Santo, não. Isso é a própria carne do ser humano. Professor, é demônio? Opa, aí é uma outra história, gente. Aí você quer saber um negócio sobre demônios, tá pra isso aqui? É só você entrar no meu site lá, aí você vai ter alguma fundamentação sobre isso, tá certo? Então, está aí mais um vídeo, não se esqueça, se inscreva no meu canal, acione o sininho, compartilhe esse vídeo, e você já sabe, quer entrar em contato comigo, quer saber mais, quer ter mais conteúdo, mais vídeos, mais aula, curso com certificado, na Escola de Exegésia Bíblica, quer, se especializar em hebraico, grega, hermeneutica, exegésia, fazer curso de teologia comigo, uma teologia neutra, não voltada à denominação, voltada a essa aqui, voltada à fundamentação, só ir lá no meu site lá, tem um valor promocional pra quem entrar no particular comigo, tá bom? Um abraço, muito obrigado, até a próxima aí, tchau, tchau. Olá a todos vocês, bom gente, vem aqui pedir a gentileza, para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, acione o sininho pra você receber as devidas notificações, e você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos, lá no meu site, no www.professorosvazosabir.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau. tchau, 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 tchau.